Nos últimos anos os gatos se tornaram xodós da internet, virando memes e gerando inúmeras fotos e vídeos. Mas ainda assim existem muitas curiosidades sobre esses bichinhos que você provavelmente não conhecia. Por isso, conheça hoje as 7 coisas bizarras sobre os gatos. Roda a vinheta! E aí pessoas do YouTube, eu me chamo Ana Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal Manate X. E já que a gente vai falar sobre isso, eu resolvi apresentar pra vocês o meu gato Chulé. Ele tá um pouco inquieto assim porque tá no cio e tá afim de sair pra dar uma namorada, né? Pronto, vai lá, vai lá. Ah é, ele falou baixinho aqui pra mim que é pra você deixar seu like e também se inscrever no canal. Então, bora pro vídeo! Em sétimo lugar, gatos sobrevivem à queda. Os gatos são criaturas incríveis, pois sempre conseguem cair em pé, não importa o ângulo que sejam lançados. Essa habilidade dos bichanos é bem conhecida e é uma das coisas que os tornam únicos. Mas alguns desses gatos realmente extrapolam e acabam fazendo coisas inimagináveis, até mesmo para um gato. Como o caso que aconteceu em Boston, nos Estados Unidos. Um gatinho sobreviveu a uma queda de um prédio de 32 andares. Isso mesmo, você não ouviu errado. A mulher, que é dona do bichinho, disse que saiu pela manhã e esqueceu a janela do apartamento aberta e que por isso ele conseguiu sair. O gatinho saiu dessa com um dente quebrado e uma fratura na costela. Ele deve ser um super herói, vamos apelidá-lo de super gato e seu poder vai ser ter sete vidas. Em sexto lugar, gato de três cores. Você sabe reconhecer se um gato é macho ou fêmea só de olhar para ele? Bom, eu vou te ensinar agora. Você já deve ter visto um gato camuflado por aí, daqueles que tem três cores diferentes em sua pelagem. Se não tiver reparado, saiba que essa é uma característica muito interessante. Isso porque apenas as fêmeas têm um pelo com três cores diferentes. Então, toda vez que você vê um bichano como esse com três cores, pode apostar que é fêmea. Isso se dá pelos cromossomos do animal que carregam características de pelagem. Segundo pesquisas, apenas 1% desses gatos são machos. Já tinha prestado atenção nesse detalhe? Da hora, né? Em quinto lugar, ingresso para o zoológico. Essa, com certeza, é uma das histórias mais macabras que você vai ouvir hoje. No século XVIII, o mundo era bem diferente do que estamos acostumados hoje em dia. E as pessoas também. Nessa época, o zoológico de Londres, na Inglaterra, né? Começou a fazer uma promoção especial para os seus clientes. Como opção, as pessoas poderiam pagar a entrada para o zoológico com um gato. Sim, em vez de dinheiro, entregariam um gato. Tipo a carteirinha de estudante que você usa para pagar a metade no cinema. Mas o pior é o motivo do zoológico querer um bichano desses. Eles serviam para alimentar os leões e tigres. E por incrível que pareça, as pessoas realmente levavam gatinhos ao invés de dinheiro. Muitos andavam até na rua só para encontrar um bichano perdido. Que maldade do leão, né? Comer seu próprio primo felino. Eu não assumo esse B.O. Em quarto lugar, não sentem o sabor doce. Sim, os gatos não podem saborear alimentos como palhinha, chiclete ou mesmo bolo de chocolate. Se eu não conseguisse comer esse tipo de coisa para minha vida terem acabado, não faz sentido viver sem poder comer doce. Isso acontece com os gatos por causa de um gene, TAS1R2, que é responsável pelo sabor doce. Só que nos gatos, esse gene sofre uma pequena alteração, o que acaba anulando esse sabor da língua desse animal. Então, quando um frajola está comendo um sorvetão, não é porque ele acha saboroso, mas sim por conta da gordura. Ah, agora meu dia não vai ser o mesmo. Em terceiro lugar, sagrados no Egito. Era a mania dos egípcios respeitar e até mesmo venerar certos animais, mas nenhum deles eram tratados como os gatos. Imagino que você já tinha visto em algumas pinturas ou esculturas egípcias imagens de gatos em forma de deuses. Isso começou porque eles matavam ratos, cobras e outros bichos que destruíam as plantações deles. Na época, eram considerados como animais sagrados e se alguém ousasse prejudicar um gato, seria punido com a morte. Quando um gato morria, os egípcios até ficavam de luto, mano, e para manter seu corpo, eles os embalsamavam. Eles realmente eram tratados como semideuses. Bom, acho que meu gatinho pensa que está nessa época, só pode, porque fica o dia inteiro deitado e ainda quer comida na boca. Em segundo lugar, gatos na Disney. Se você já foi na Disney, deve ter percebido que existem muitos felinos vagando por lá. Se nunca foi lá é porque é pobre como eu. Tamo junto, parceiro. Na verdade, há mais de 100 gatos na Disneylandia e eles são responsáveis por deixar o ambiente mais fofo, ou pelo menos é o que querem que a gente acredite, pois a verdadeira função deles é expulsar os roedores da região. Mas eu não consigo entender isso. Se eles não gostam de rato, por que então fazem desenhos do Mickey e da Minnie? Porém, esses gatos não são tratados de qualquer jeito, como animais de rua. Eles recebem alimentação em horário determinado, são castrados vacinados e recebem cuidados veterinários praticamente todos os dias. Em primeiro lugar, gato mais rico do mundo. O gatinho mais rico do mundo se chama Black e herdou uma verdadeira fortuna do seu dono que bateu as botas. Esse homem se chamava Benria e era um comerciante de antiguidades britânicos e um grande fã dos felinos. Black é um gatinho preto e você aí pensando que gato preto dá azar? Eu queria pra mim um gatinho rico desses. Seu dono faleceu e deixou para ele uma propriedade avaliada em mais de 13 milhões de dólares, o que dá cerca de 43 milhões de reais. O gato ficou tão famoso que entrou pro livro dos recordes como o gato mais rico do mundo. Quero avisar aqui nesse vídeo que se estiverem procurando o dono pra esse gatinho, estou à total disposição, sem problema nenhum. Acho que o que não falta pra esse gatinho, na verdade, é a gente mimando ele. E aí, Maniacos, qual dessas curiosidades sobre os gatos você não sabia ou achou mais de legal? Deixa aí nos comentários que eu vou tentar dar um coraçãozinho, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like, mano. Também se inscrever no canal. E aqui do lado tem os dois últimos vídeos lançados pela Monarch X. Show que bola. Pode assistir que está recomendado. Então é isso. Até o próximo vídeo.